Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pro episódio 8 de Mortal Kombat 1. Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, arroba RafaNunes com SZ. Lembrando que se você quiser comprar o Mortal Kombat, tanto pra... enfim, tá na descrição do PS4, PS5, o jogo. E agora sim, vamos continuar a história de onde a gente acabou, né? Que era o capítulo 12, Artimanha da Rainha. Então, gente, deixa o like aí e partiu pra Gameplay. Lembrando que quando começar as cutscenes, a minha caninha sai e eu não comento, beleza? Dito isso, partiu pra Gameplay. Então, vamos lá, capítulo 12. Está dispensado, general. O amuleto, Vossa Majestade. Odeio interromper, mas temos que agir pra salvar o plano terreno. Esse é o comando do meu Criador? Não, Majestade. É um pedido de um amigo. Nós estamos prontos. E o saca-almas? Mantenha funcionando. Nós vamos encontrar um uso para as almas coletadas. Tepos. 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 Não, não. Vão baixar as armas. Se mandarem? Não. Esses são os tenentes mais leais do general. Temos que neutralizá-los se quisermos desligar o saca-almas. É isso mesmo. Vamos nos separar. Atrás de mim, princesa. Não. Lutaremos juntas. O que foi? Minhas costelas. Devo ter quebrado. Me ajuda aqui. Não, Tânia. Deite-se. Dessa vez, eu te protejo. Nós somos Ernerg. É inútil resistir a nós. Chegue mais perto e sentirá a ponta das minhas lâminas. Nós somos muitos. Você é só uma. Suas almas se tornam. Agora sim, pessoal. Estamos aí de volta. Lembrando, gente. Lançou aqui o novo ROX. Simplesmente poção mágica, mano. Coelho no Japão com a ROX Energy. Use o cuponzinho Rafa Anunis e garante aí 15% na compra. Inclusive, eu acabei de tomar o meu. Já limpei. Mas isso aí. Saborzinho muito bom. Melancia com melão, mano. Que saborzinho gostoso. Agora sim, mano. Vamos pegar o gameplay. Confesso que eu não gosto muito da menina, não. Eita, garache. Será que a Tânia vem com a acusela quebrada? O Air Mag. O Air Mag é chato, hein. O Rau. Toma. Toma. Toma ali. Gente, me segue no Instagram. ArrobaRafaNunis. Me comenta aí se está curtindo, mano. Está curtindo as gameplay, hein. A Rafa está fazendo as gameplay mais curtas. Porque eu estou meio sem tempo. Eita, Tânia. Caracoles. Vamos voltar para o maior história. Incrível, Milena. Em outra vida, você pode ter sido um gade. Eu prefiro esta, querida Tânia. Temos que ir. De pressa. Milena, espere. Pai, é você mesmo? Sim, Milena. De corpo foi criado com as almas da Floresta Viva. A minha era uma delas. Seu ataque quebrou o feitiço que nos ouve. Agora eu estou no controle. Pai! Você é um gade, mas não é Limei. Eu a substituí após sua morte, Vossa Majestade. Ela deixou a ordem em vez de aceitar a punição. Punição? Ela não teve culpa. Uma discussão para outra hora, vai. Temos que ir. Gerard? Sim, sim, Del. Sou eu. Como senti sua falta. Saudações, Gerard. Liu Kang, meu amigo. Que prazer vê-lo. É bom ter você de volta. Mais uma vez, nos encontramos em circunstâncias desafiadoras. E novamente, vamos prevalecer. Como sempre, Sim, Del. Estou sob seu comando. Como é que eles não sabem que os saca-almas estão desativados? Estamos nas profundezas da montanha. Daqueles não têm como saber. Veja os conspiradores. Uma história que não deveríamos estar repetindo. Temos que pegar a coroa. Sem ela, ele não vai criar mais guerreiros. Teremos mais chances se conseguirmos cercá-los. Vou distraí-los, enquanto vocês assumem suas posições. Confie em mim, mãe. Jansun. Princesa Milena? Trago notícias da Exoterra. Sindel foi deposta. General Shao está no poder. Ainda assim, você está livre. É claro. O general precisava de alguém de dentro. E eu o ajudei. A herdeira do trono decidiu cedê-lo sem lutar? É um fardo que eu nunca quis. O reino está melhor nas mãos do general... Digo, do Imperador, Shao. Uma perspectiva madura? A Exoterra se beneficia da sua sabedoria. Sim, Shang Tsung. Tem razão. Mas não da maneira que você imagina. Aposta ousada, princesa. Uma impressionante mostra de astúcia. Quem diria que ela seria capaz? Vocês estão entre os que duvidavam? Caralho, moleque. O Hermec é o Jared, o pai da Milena, da outra lá. E o marido da Sindel. Que loucura, velho. No caso, o espírito dele estava ali entre os corpos, né? Mas enfim. Gente, o que estão achando, mano? Mano, assim, ó. Minha opinião, o modo história sensacional. Agora, vou meter porrada. Ah, mano. Tinha que ter o Shang Tsung com a corinha. Com a corinha. Com a coroinha, né, mano? Toma, Lee. Toma, caracolhos. Caraca, gente, foi boa, hein? Haverá consequências por abandonar a Exotér. Foi graças à princesa que esta luta chegou ao fim. Esta luta, talvez, não a batalha. Sim. Até que a sua benfeitora seja pega, os reinos seguem ameaçados. Quem é ela, feiticeiro? Falando no diabo, Liu Ken, esta é Damashi. Damashi? Você é a vítima da traição, feiticeiro. Você não é Damashi? Você sou eu. Na verdade, você sou eu. Uma cópia menor, afinal. Inferiorizada pela interferência de Liu Ken. O que está acontecendo aqui? Quem é ele? Lutei pela ampulheta contra este Shang Tsung. Eu achei que ele estava morto. Assim como você, Liu Ken. Mas, afinal, nossa batalha lançou quantidades titânicas de energia que abriram o tecido do tempo. E ela teve duas conclusões. Em uma, eu fui o vencedor. Na outra, você venceu. Passaram-se eras antes de eu descobrir isso. Quando eu soube, eu descobri o que fazer. Eu assumi esta forma e me infiltrei na sua linha do tempo. Eu elevei essa escória, dando-lhe grande poder. Juntos, promoveram discórdia nos reinos e reuniram o exército do dragão pra mim. Eu disse pra eles que estavam ajudando na conquista do plano terreno e da exoterra. Mas, minha intenção é exterminar a vida nesta linha do tempo e misturá-la com a minha. Você nos prometeu reinos. Agora, nos deixa para morrer. Vocês foram fantoches, não aliados. Após seu propósito, todos vocês serão sacrificados. Servimos a você lealmente. Fizemos sua coroa de dragão. Isso? Isso é um brinquedo. Não preciso disso para controlar o exército. Apenas das almas que existem dentro dela. Adeus, New Ken. Nem você ou sua linha do tempo farão falta. Parece que temos o mesmo objetivo, por enquanto. Não confio em nenhum dos dois. Acabarei com vocês ao primeiro sinal de traição. Milena, o que houve? Caraca moleque. O Rating do... Cara, que plot twist. Meio que ela trouxe a linha do tempo dela. Caracoles, mano. Ah, mano, eu tô confuso. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Só pra falar com vocês. Gente, lembrando, o pãozinho rafa no índice grande 15% em todo o site da Rox. E tem um saborzinho novo, poção mágica. E lançou o smizinho, mano. Que tizão bolado. Corre lá que é por tempo determinado, né? Cara, mas a história... É a crônica de volta... Nossa senhora, tá muito legal, né? Agora o Shang Tsung dessa linha temporal sumiu. Já era, só mais um, ó. Agora sim, vamos continuar a história. E esse novo Shang Tsung deveria ter enviado mais lacais. Aproxime-se, se tiver coragem. Eu vou terminar o que o Raiden começou. Não, não, não. A sua tenacidade é admirável. Até nossos últimos suspiros. Enquanto o sangue correr por nossas veias, nós não estaremos vencidos. Esses nobres sentimentos, que no fim pouco importam. nenhum de vocês sairá daqui vivo. mantra. Landing queISfish. Tchau! Tchau. Tchau! é tão triste ver uma criança perder a mãe caraca moleque cindel contra cindel matou cindel que loucura bora é forte para caralho aquela chapa e caraca mano o milen é boa tá na colada errou minha filha enfim ganhamos né não não se vá não agora é a minha hora amor ao menos tivemos algumas horas elas serão um tesouro mãe você agora é imperatriz seja justa eu vou mãe o pai e a quitana me ajudarão o que você fez eu coletei a alma da sua mãe ela está dentro de mim são e salva o pessoal rápido temos que ir embora a 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